Olá, eu me chamo Jaqueline Sieberti, sou arquiteta e hoje nós estamos aqui na Mostra Artefato de Curitiba, no lançamento. O tema da mostra é cinema, então cada arquiteto montou o seu espaço baseado em um filme. Os que mais me impressionaram foi o post, que foi o que a arquiteta Samara Barbosa fez, outro que também tem bastante destaque é o ambiente sonho do Javier Godino, o da Magde Soares, o Diabo Veste Prada. Outro espaço de bastante destaque é o espaço do André Bertolucci. Os ambientes estão nobres na escolha das cores, dos materiais, dos tecidos, especialmente no mobiliário artefato. E a minha equipe gravou algumas entrevistas com alguns profissionais da Mostra e nós vamos mostrar nas próximas semanas. Nos ambientes nós vimos muitos painéis em madeira aplicados nas paredes e nos tetos, muito uso de pedras naturais no chão, parede, a iluminação embutida através de fitas de LED, a iluminação como ponto mais cênico, né? Também tem muita vegetação presente nos ambientes. O toque sofisticado fica na escolha dos tecidos, que são já a marca registrada do mobiliário artefato, que são fibras naturais, camurça, a trama também de algumas poltronas feitas em fibras naturais. Então, está muito bonito e muito elegante. A Mostra vai ficar aberta para visitação por pelo menos seis meses. Então, se você estiver em Curitiba, na rua Acomendador Araújo, no bairro do Batel, venha visitar. Se você tem alguma dúvida ou comentário, deixe no espaço aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de te responder. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos. Tchau, tchau.